Depois da passagem do ciclone Gabriel, a Nova Zelândia resistiu um sismo de magnitude 6.1. O país encontra-se em estado de emergência. No momento em que a Nova Zelândia enfrenta as consequências do ciclone Gabriel, foi registado um sismo junto à capital Wellington com uma magnitude de 6.1. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo foi amplamente sentido na Ilha do Norte com relatos de tremores de terra contínuos durante 10 a 20 segundos. Contudo, até ao momento, ainda não foi emitido nenhum alerta de tsunami nem foram reportados danos. De recordar que a passada terça-feira foi marcada por chuvas fortes pela agitação marítima, com ondas a atingir os 11 metros de altura e por rajadas de vento de mais de 140 km por hora. O ciclone Gabriel provocou quatro mortos e deixou mais de 10 mil pessoas desalojadas. Por precaução, foram interrompidos todos os transportes aéreos, marítimos e ferroviários, sendo que, só no caso da companhia Air New Zealand, foram cancelados cerca de 55 voos domésticos. O ciclone Gabriel foi o segundo evento climático muito significativo num espaço de poucas semanas, uma vez que há cerca de um mês, Auckland registrou um volume de chuvas recorde que vitimaram quatro pessoas. O ciclone Gabriel foi o segundo evento climático muito significativo num espaço de poucas semanas.